Não pesquisa, é um homem com um... É um homem com uma jeba. Gigante. Eu vou, mano, não. Melhor não, hein. Pra que que você for falar? Ué, cara, vocês quiseram saber, não pesquisa! Eu pesquisei? Ah, então foda-se. É por sua conta em risco. É... O que que eu ia falar mesmo? O que que eu ia falar mesmo? Ah, é do RPG, mas eu me distraí falando do Motumbo. Ah, ah... Por que que você fez isso comigo? Foi mal, mano. Ô, e o Vomax que tá vindo de baixo pra cima, hein. Ô, e o RPG, hein. Caralho, é muita coisa que eu quero falar, eu não consigo falar nada. Eu acabo falando tudo e não acabo falando nada. Ô, o RPG foi legal pra caralho, mano. Beijei a Ivete, meu Deus do céu. Nossa senhora, cara. T-Bag que morreu! Tô zoando. Ai, velho. Ai, foi mal, foi mal. É porque o Zero, mano, tadinho, mano. É porque... No dia que, no dia que a Artemis morreu, o atriz tava fazendo maquiagem no Zero de Halloween, aí ele... No dia que, no dia que, no dia que a Artemis morreu, o atriz tava fazendo maquiagem no Zero de Halloween, aí ele do nada, ele do nada virou pra ela e falou assim, Artemis que morreu. Eu achei muito engraçado, porque foi muito de graça. Ai, eu cheguei nele e falei, T-Bag que morreu. Ai, velho, mano. O Zero é muito otário, mano. Na moral, o cara lançou... Ai, T-Bag que morreu. Ai, tá no vídeo dela te maquiando. Ai, ela deixou isso no vídeo? Eu não lembrava. É, Nanjo, brigar pros 4 meses. Pai, Vitals, brigar pros 15 meses. Tamo junto. Eles zoaram mal por causa do Borges. O geral morreu, hein, mano. E eu só me dei bem, tá ligado? Derrubei o vilão no braço. Se foda. Não só isso. Ainda... Beijei na boca, cara. Porra, me dei bem demais, mano. Foi o episódio do... Balu MVP do episódio, mano. Derrubou o cara no soco. E ainda... Não tomou... Mano, não tomou um de dano pro Kian. O safado do Balu. Não tomou um de dano pro Kian. Ainda deu um beijinho na... Na boca da Ivete. Ó, vai ser bom. A cena da Sinuca foi uma das cenas já feitas. Mano, eu gostei muito.